Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje será um vídeo relâmpago Porque, epá, comecei a lavar o fogão agora E falei na minha cabeça, por que não fazer um vídeo, né? E já que tem uma seguidora minha que disse que gostou do vídeo que eu fiz da vez passada Um dos vídeos que eu tava na cozinha E já, então, dessa vez eu vou fazer mais ou menos o mesmo tipo de vídeo E já, só que vou fazer coisas diferentes, né? Então, me sigam, bora lá conversar pra vocês como é que é o meu fogão, né? Esse fogão é muito mais... Esse fogão me dá mais um boi de raiva, muita raiva Eu não gosto desse fogão, por que ele é assim Deixa eu ver Eu tenho que desmontar isso, tenho que limpar aqui embaixo Tá a ver? E depois disso, depois de limpar, eu já limpei, né? Mas tá faltando um pouquinho de coisa Vou tentar tirar Eu tenho que limpar aqui embaixo Desenho esse fogão Não gosto mesmo E, ó, vou voltar agora Voltar Tem que fazer isso E do outro lado também E depois fechar e já está Agora eu já limpei porque tava muito sujo Tava mesmo o boi sujo Vou deixar aqui uma foto pra vocês verem conforme tava Como eu só decidi fazer o vídeo agora Por isso é que Por isso é que eu não mostrei a parte quando tava suja, né? Mas vou deixar uma foto aqui pra vocês Vocês vão ver como é que tava E, ó, já limpei aqui por cima do fogão E o fogão vem com... O fogão vem com isso Né? Eu tenho que pôr isso aqui Deixa eu tirar os quatro Tenho quatro Então eu vou tirar os quatro E, ó, tem que pôr aqui uma Aqui também E também isso já lavei Essas tampas Você tampa Você... Não sei como é que chama Mas é tampa Não sei E a minha amiga Vera Tinha comprado isso pra mim Né? Eu acho que é mesmo Mas é baratinho Já agora a obrigada é a Vera Por me oferecer Ela me deu isso E esse vem um monte Não sei se o vídeo tá desfocado Parece que tá Mas não tá Então eu vou utilizar Vou utilizar esses aqui Então Tinha que comprar de novo E como é que eu faço? Eu ponho aqui Ele fica assim Vai ficar onde tem Aqui tem uma parte Que vai encaixar Tá vendo? Aqui tem um ferro Não sei se vocês conseguem ver bem Não parece aí Mas não tá desfocado Ou é que tu vai ficar cheio E aí Tem aqui um dos dois ferros Deixa eu limpar também E agora sim Eu ponho isso E depois de pôr isso Né? Ele vem com isso E aí Eu vou limpar isso Porque isso também Causa fumo Se tiver sujo Se cair óleo Então É importante Eu vou misturar Vocês como eu faço E vou pôr aqui E essa parte aqui Tem que encaixar Aqui Então assim Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E essa parte tem que entrar Aqui tem um furo Tem um espacozinho E aqui Tem que estar assim E ele fica assim Isso ajuda bastante Esse papel alumínio Ou esse formato aqui De papel alumínio Ajuda bastante Para proteger Se porventura cair Um pouquinho de molho Então evita Com que eu lave Toda hora O fogão Ou então Evita Que o fogão Fica Completamente Sujo 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 Ou então Evita Os fumos Basicamente O fogão Está super Super limpo O fogão Tá O meu fogão É esse Super 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 A toa Eu não gosto mesmo Desculpem se vocês gostam Desculpem mesmo Mas Eu não gosto desse fogão E um segredo Que eu notei Também Que na outra casa Quando eu vivia Na outra casa Eu não fazia Sempre que eu termino De De cozinhar Ou então Se for de noite Ou de manhã Se eu tiver A lavar a louça Eu frego Logo Tipo A parede Para não ficar Castanha Todos os dias Eu faço isso Sempre que tiver Todos os dias Sempre que tiver A lavar a louça Eu faço Isso Eu gosto De esfregar Já Tem tendência De colar Se vocês Repararem Não está muito suja Porque eu Faço isso Constantemente Sempre que cozinho Limpo Sempre que cozinho Limpo Para evitar Ter que Na hora Tipo Esperar um dia Específico Só para limpar Essa parede Esse lado Da parede Então Então Por isso É que eu faço Isso Todos os dias Tá vendo Aqui restou Um pouquinho Tá vendo A comida Que saltou Aqui E aí Saiu Assim Me facilita Mesmo Eu peguei Uma esponja E coloquei Detergente E é só Limpar Fica Muito Mais Fácil E Facilita A vida Porque Quando isso Cola Para sair Até os braços Doem Doem Mesmo E também Aqui Aproveito Limpar Mas Eu não faço Com frequência Mesmo É nesse lado Porque Quando cola É um caso É um caso Sério Para não Você tem que pintar Mas a parede De novo Isso Comer A julejo É fácil Também Aqui Um pouquinho Aqui Em cima Não faço Aqui em cima Não Agora Vou Vou pegar Um palo Vou limpar Depois Venho com Um palo E Eu Vou Limpar 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 Também Limpar Aqui Não queria Limpar Limpar Com Com As Toaletas Mas Enfim Não Não Se Ame Com Ok Limpar Aqui Também Aqui E Já Está Mas Também Isso aqui É A Coisa Do Aspirador Temos 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 Aspirador Aí Também Aqui Saputo Da Cris E Olha O que Ela Posa Aqui Não Tem Nada A Cris Não Gosta De Entrar Aqui Dentro Dessa Nuda Então Você Está Nem Sei Se Isso É O que Isso Acho Que Ele Que Pôs Isso Aqui Eu Acho Que É Leite Nossa Coisa Quando Cola Para Saí Tenho Que Acrescentar Mais Água Treinei Né Quem me segue Lá No Instagram Sabe Que Esse Dia Tenho Treinado E Estou A Gostar Bastante E Também Estou A Me Sentei Bem Por Isso Né Como Eu Disse Lá No Instagram Eu Estou A Fazer Isso Por Mim Então Se Você Também Tem Tem Como Você Fala Tem Algum Desconforto Com Com Teu Corpo Então Faça Isso Por Você Treina Bastante Que Terás Resultado Hoje Eu Vou Fazer Um Detox Para Mim Detox É Muito Mas Muito Bom Devia Ter Tirado O De pé Não Sei Por Que Não Tira Mas Vou Tira Não Tira Assim Vou Fazer Um Detox O Meu pai Fazia Muito Mas Ele Não Colocava Essa Fruta Não Vou Colocar Três Palos Três Pão Não Tem Quatro Aí Tem Quatro Palos Uma Maçã Mas Vou Colocar Só Meia Maçã E Não Tem Que Ser Tipo De Maçã Que Se Maçã Perde Tem Deus é tão bom, fez coisas melhores que Deus acha. Já coloquei aqui na maçã, coloquei também, não sei como é que se chama isso em português, mas isso normalmente tem que estar congelado, tem que estar congelado e aposentar só depois um pouquinho de água, e o meu pai fazia isso sempre, acho que ele faz aqui agora, e também o que não pode faltar é isto, couve, vou me tomei um pouco, e já está. Também o que não pode faltar é ananás, deva aqui, então eu coloquei já a maçã, coloquei a couve e o ananás, mas o celery não é obrigatório, se vocês não tiverem, podem não colocar, eu vou colocar só toda a quantidade aqui, e coloquei a maçã, e também acho que eu vou pôr um pouquinho de gelo, ou água, deixa eu ver, vou pôr gelo. Então tá aqui tudo, e tá aqui também gelo, mas se vocês quiserem deixar no congelador, antes de vocês baterem no liquidificador, todos os ingredientes, então não vão precisar mais de gelo, mas como isso está muito, 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 tipo, está na temperatura ambiente, por isso que eu estou a pôr gelo. Vou pôr gelo, e um pouquinho de água também, e agora vou fazer o mix, antes de fazer o mix tem que ligar aqui, e já está aqui, feito, e também uma das coisas que não pode faltar, nunca que nunca, é o gengibre, como eu não tenho gengibre, por isso é que eu não coloquei, vou mostrar aqui para vocês, despejei. um pouquinho, mas não faz não. não tá. é a minha primeira vez, eu... esses pão de droga, eu não gostei. me deixam saber aqui nos comentários, se vocês alguma vez já usaram esse Salary. não sei, como angulano aqui só, não sei se vocês iriam gostar, sério, porque eu sei mais ou menos o sabor que os angulanos gostam. então esse não é um deles. se você já provou, fala aí nos comentários. mas é para, pela barriga chapada, eu aceito. eu aceito tomar. eu ia pensar que tem pouca aloice, afinal, não é? é o aloice aqui, é o aloice aqui tem. tá bem bom? não tá nada bem bom. como é a minha primeira vez, eu acho que depois não vou acostumar. porque eu fazia com o... porque eu só fazia do jeito, do mesmo jeito que o meu pai fazia. o gengibre, maçã, ananás e a... e a cor. esse Salary tem... tem bastante água. acho que já são 9 ou 10 horas. as crianças ainda não acordaram. tem que vir aqui. acho que isso vai ser meio, deixa bem empanturrada. parece que comi mesmo algo, eu tomei um pequeno almoço, ok? hum hum. fiquei repleta, sério. o outro ingrediente, eu não ficava assim, eu ficava com fome. mas esse me deixou bem empanturrada, sério. tô a falar sério. não tô a mente nem nada, eu faço só tipo... experimentem pra vocês coisas. mais ou menos a mesma quantidade que eu fiz. tô bem empanturrada, agora eu vou... vou começar a lavar a loiça, porque... adulta de casa sou eu, né? só cortei uma parte do ananás. agora tenho que cortar toda... desculpa, arrotei até e tudo. tava bem bom mesmo. quando tiverem fazendo detox, cortam metades pequenininhas mesmo. porque... se vocês colocarem a mesma quantidade que eu coloquei. e pedaços grandes. pode danificar o liquidificador. então é importante que vocês cortam pedaços pequenos. pra não danificarem o liquidificador. esse liquidificador é muito bom. por isso é que eu arrisco. às vezes. então... já vamos deitar aqui as... deitar aqui as coisas. não sei... não sei... não sei que horas são... meter as coisas no lixo. ainda tem um... hoje o dia vai estar muito lindo. muito mesmo. eu disse que iria tomar banho. e agora estou aqui a lavar a noite. antes... mas prefiro primeiro lavar... a noite... sabe que tomar banho. depois a flor e a flor... eu acho que tomar banho... tomar banho... mais rápido em relação a água dois. o que eu amo fazer... quando eu uso o liquidificador... eu lavo logo na hora. porque... quando espera-se muito... depois... cola... então na hora de lavar... dá mesmo muito trabalho. então se vocês não quiserem lavar na hora... melhor vocês... tipo... enxaguarem um pouquinho... né... colocar um pouquinho d'água... e depois... colocarem ainda lavar... porque depois fica muito... muito... muito difícil de sair... a comida. então... tá vendo... eu me aleijei... me aleijei aqui na Gabriela. agora... vou meter um pouquinho... de vinagre aqui... para ver se... depois... vai... sim... esse vinagre... então... esse vinagre... não tá fazendo nada... tá mesmo a fazer... eu me lembro um pouquinho... agora... e o sangue... parou de sair... tá me aleijei... agora... eu vou adivinando... as vezes... eu faço as coisas com pressão... dá nisso... fazer as coisas com pressão... e... o suco não demora a cozer... então... como eu coloquei... água muito quente... ele depois vai ficar... molezinho... então... vai facilitar... que ela... beba também... com o floco... o floco vai ficar pronto... como apenas... com água quente... mas... se vocês não quiserem fazer assim... podem... primeiro... a loja está bem... limpinha... a pia também... está limpa... então... eu tempero... já... uma quantidade de frango... vocês já sabem... isso... eu já tenho feito... eu já tenho falado isso... eu já falei isso... várias vezes... aqui no canal... eu temperei... essa quantidade de frango... já tenho frango... para jantar... e... também... o meu querido esposo fez... esse... fez esse pudim... que... por sinal... está muito bom... eu provei um pouquinho... mas... ele é que está terminado... e devorado... o pudim... estou a evitar... comer muito... muito... tipo... estou a evitar... açúcar... então... ele é que está com ele... também que fez... se vocês quiserem... a receita dele... deixem aqui nos comentários... tá... ele vai fazer esse pudim... aqui no canal... então... vocês vão saber... o segredo... de um pudim delicioso... agora... estou a... arrumar... as minhas... bases... para guardar... hoje... eu queria fazer funge... para... para Chloe... só que... então... eu tenho aqui... mais... maisena... acho que eu vou fazer maisena... para ela... porque... a minha irmã... quando eu cuidava da minha irmã... eu sempre fazia maisena... para ela... minha... minha mãe deixava... a maisena... para me cozinhar... e... eu vou mostrar... como que eu fazia... a maisena... para minha irmã... que hoje em dia... ela já tem... 14 ou 15... acho eu... então... é isso... eu vou utilizar isso... e... normalmente... não utilizava... desculpa... normalmente... eu utilizava... o Loya... eu colocava também... um pouquinho de leite... utilizava o Loya... mas esse leite aqui... é da Chloe... então... é do zero... até os 12 meses... eu também vou colocar... um pouquinho de leite... dela... porque ela não... não costuma... consumir leite... ela não consome... nenhum tipo de leite... ou então... fórmula né... e como ela... o leite não fica aí... eu vou utilizar esse leite... também... para fazer... e como ela ainda não acordou... eu vou esperar... enquanto isso... eu vou fazer outras coisas... eu vou fazer outras coisas... como... colocar a roupa... que eu organizei... a roupa não... colocar as bases... no sítio... vou mostrar para vocês... onde é que eu coloco... aqui... o meu pano de louça... coloco... ai... minhas pernas... tão duridas... coloco aqui... meus panos de louça... e também... essas bases... eu coloco aqui... fica muito mais fácil... na hora de pegar... aqui... e... já está... e... já está... vou colocar mais isso aqui... e... as guardanapas... vão ficar aqui... e... assim... vai a vida... já está dando... mais uma tarefa... outra tarefa... é recolher... e... tirar esse pão... que eu estou dentro... que a Karina trouxe... estava no parque do banho... acho que a Karina vai colocar... o giz... e também... tirar isso... então... agora... vou começar a fazer... a papa da Chloe... coloquei... uma colher de sopa... de maisena... depois disso... eu vou colocar... minha chave... na... de água... mas... acho que a água... se porventura... ficar muito dura... depois vai aumentar... mas... acho que não será necessário... ainda não liguei... o fogão... tem que espalhar bem... antes de ligar... depois de espalhar... agora... vou ligar aqui... e vou começar a girar... essa quantidade de leite... vou girar... feita... já está feita... E agora eu vou pôr aqui para ficar fria. Quando ela fica fria, fica um pouquinho mais grossa. Depois já quero chuchar. Já quero comer qualquer coisa, né? Espera. Vamos ver se ela fica fria ou fica quente. Fique bem com o café. Diga. Não entendi. Não vai gostar. Vai gostar sim. Vai comer. Vou colocar o bolo. Eu tô com o bolo. Eu tô com o bolo. Eu tô com o bolo. Aqui não serve o bolo. Eu vou comer tudo. Você vai comprar o bolo. Hum. 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 Eu nem lipo esposa. Babete, mas como é que a qualidade dele comer não vai cair? Vamos. Irina já acordou. Olha que essa menina acordou. Você dormiu assim, mamã? Você dormiu tão tarde. Acordou tão tarde. Hã? Fala, filha. Estavas a ver o que me testes? Não tem voz. Vamos meter pra ti. Oh, como é que tu vai lá assistir? Liga-se o tablet. Espera. Não tô conseguindo. Espera. Mas é o papai que tirou coisas. a voz. Eu sou o papai que tirou a voz, queridinha. Tá aí já. Assim. Agora a Clói já dormiu. Eu vou limpar a câmera agora. A Clói dormiu. Tá vendo aí? Agora vou... Agora vou... Vou me fazer dormir. Vou limpar na cama dela. Na cama dela. Vou limpar no verso da querida Irina. Isso sim. Ela não tem cama ainda. E acho que eu vou... Despedir. Espero que você gostou desse vídeo. Não esqueça de likear. Partilha com os amigos. Partilha com a família. Assiste aí com a família. E... O próximo vídeo teremos mais conteúdos. Como esse. Ou então, iguais a este.